Olá! Você sabia que pode ter uma sessão de mentoria gratuita com um profissional da sua área? A nova Escola de Economia Criativa da Fundação Roberto Marinho criou novas oportunidades para você se destacar. Hoje, vamos falar do programa de mentoria da Acolida. No mês de junho, a Acolida inicia o primeiro ciclo de mentorias para conectar novos talentos com profissionais mais experientes. O programa terá ciclos de dois meses e as primeiras sessões, que duram uma hora e meia, ficarão disponíveis até julho. Os interessados podem escolher qual tipo de mentoria querem fazer, seja análise de portfólio, o mapeamento de propósito ou desenvolvimento de projetos. E aí, ficou interessado? Então acesse coliga.digital e fique por dentro. Mas olha, atenção! Quem quiser fazer parte do programa de mentoria precisa ter concluído ao menos cinco cursos da escola. O objetivo é incentivar a cooperação no mercado de trabalho da economia criativa e inspirar novas trajetórias profissionais. E aí, gostou da oportunidade? Busque coliga e vem com a gente. Tchau, tchau!